Olá, meus leiteiros lindos, aqui é a Estéia e hoje eu vou dar uma notícia super legal de uma super promoção pra vocês. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, aqui tem vários vídeos super legais sobre livros que eu tenho certeza que você vai adorar. Todo mundo aqui já sabe que eu compro pra caramba na Amazon, eu vivo falando e não é um público, porque realmente eu compro muito lá. E na sexta-feira vai rolar o Book Friday, que são livros até 90% de desconto e nesse dia todos os livros, independente do valor, vão ser elegíveis pro frete grátis. Então você vai comprar livros mais barato e ainda com frete grátis. Mas, apesar de ser só no dia 26, a gente vai ter o aquecimento e na real essa campanha vai durar do dia 23 até o dia 29 dessa semana agora. E uma coisa muito legal foi que a Amazon me convidou pra escolher um livro que teria um desconto bem agressivo pra vocês. O livro que eu escolhi foi o Extraordinário, que é um livro que eu já falei muito aqui no canal, se você ainda não viu, eu vou deixar o link por aqui pra você ver. E, assim, eu gosto muito desse livro, pra mim ele é uma leitura obrigatória, todo mundo deveria ler esse livro, porque ele quebra preconceitos, te mostra uma forma diferente de ver a vida. Ele tá no vídeo de seis livros pra refletir e se questionar, porque realmente, eu acho que é uma leitura pra todas as idades, inclusive se você tem um filho que tem idade escolar, é bem legal, porque fala um pouco sobre aceitar as diferenças das pessoas. Mas, na verdade, assim, ele é um livro que impacta qualquer idade. Eu li, quando eu li esse livro eu tinha 22, 23, não faz tanto tempo. Realmente, ele mudou muitas coisas dentro de mim, eu senti vergonha de algumas coisas que eu fazia. Então, esse livro é realmente um livro que eu queria que vocês pudessem ler. E ele vai tá por R$12,90. Pô, é um preço que vocês não podem ignorar, por favor. Eu sou a pessoa aqui que só faz de promoção, vocês sabem que eu não tô mentindo. E R$12,90 não é um preço que dá pra ignorar no livro. E vão ser muitos livros, muitos livros mesmo em promoção. Pra você não se perder, eu, meio que assim, acho que você deveria me seguir no Twitter e no Snapchat, porque vai ser por lá que eu vou contar pra vocês quais são os livros que estão entrando em promoção. Meu Twitter é livros__romance e o meu Snapchat é livros de romance. Pelos dois eu vou cobrir o máximo possível. Vocês sabem que nessa data já vai ter começado a Bienal e eu vou estar por lá pra contar tudo pra vocês. Mas eu vou estar aqui contando tudo que eu puder, vou estar toda hora contando pra vocês. Aqui no box de descrição eu vou deixar qual é o link pra campanha do Book Friday. Então vocês já podem clicar, salvar no navegador pra ficar olhando toda hora. Além de extraordinário, vai entrar o book da Alice também por R$7,45. Porque afinal, como deixar a Alice fora das indicações, não é verdade? Mas além disso, vão ter outros livros também. Alguns eu vou ler pra vocês porque eu não quero deixar passar, porque realmente eu quero que vocês fiquem de olho. O nosso livro do Clube do Livro, O Orfanato da Senhorita Pergin para Crianças Peculiares, vai estar por R$15,90. Muita gente falou pra mim que não tinha conseguido comprar. Vai atrasar um pouquinho o Clube do Livro por causa da Bienal e tudo mais. Eu também não tô conseguindo ler muito, né? Mas aí você pode comprar então e ainda participar do nosso Clube do Livro. Se você não sabe o que é o Clube do Livro, eu vou deixar aqui em cima um card também para que você saiba. Além disso, vai ter Pitadas da Rita por Rita Lobo, que vai estar por R$37,90. Vai ter Perfume do Sonho do Sebastião Salgado, e esse livro é bem caro. Ele tá por normalmente R$260,00, R$230,00. E ele vai entrar por R$109,00. Bem mais barato, né? Vai ter Box Clássicos da Literatura Brasileira e Americana. Vai ter O Pequeno Príncipe, o livro de Pop-Up, vai estar por R$32,90, gente. Por favor, né? E vai ter Esquadrão Suicida, que é algo que tá super agora em alta, que vai estar por R$16,90. Então fiquem ligados, me sigam nas redes sociais, que eu vou estar lá conversando. E se você comprar Extraordinário, lê, volta aqui para me contar. Porque quando a gente indica o livro, a gente quer saber o que as pessoas acharam, não é verdade? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E me conta o que você tá achando da Book Friday, se você achou realmente descontos legais. Eu espero que vocês achem que seja uma ótima experiência para todo mundo. Principalmente para você que não vai conseguir vir na Bienal, que eu sei que muita gente tá com o coraçãozinho apertado, porque não vai poder vir na Bienal. Mas eu vou estar cobrindo a Bienal pelas minhas redes sociais, então não deixe de me seguir e me fala o que você quer que eu cubra na Bienal. Tem alguma coisa que você quer ver e não vai conseguir estar aqui? Me avisa, porque eu vou estar por lá e vou fazer o possível. Um beijo e até o próximo vídeo!